José Aldo contra Renato Cuidano, o primeiro aqui na balança é Renato Cuidano! E agora, senhoras e senhores, vamos receber o ex-campeão mundial da categoria presidenta de Palma, o campeão mundial do mundo, senhor José Aldo contra Renato Cuidano! Oficial é 1.6, 66.2 quilos, 66.2 quilos, José Aldo! 1.6, 67.2 quilos, 7.3 quilos, 77.3 quilos, 67.3 quilos, 78.3 quilos, 17.3 quilos, 64.3 quilos, 67.3 quilos, 38.3 quilos, 37.3 quilos, 77.3 quilos, 67.3 quilos, 68.3 quilos. E agora nós vamos conhecer um pouquinho, mais nos dois até...